Olha o brilho que eu fiz, eu me sinto iluminado Um pouco desde o começo, já tô sento pra quebrada Vendo e eu não vi, eu não li o bruxo Tô sento pra ele se espelhar, vou viver como eu quero Tô tendo várias quedas, uma casa em cada canto E a cara despertando tudo que merece Olha tudo no meu nome, eu não li o bruxo em balão Gigante